A Paz do Senhor Jesus. Convido você a fazer essa poderosa oração pela família, pedindo a proteção e bênção de Deus sobre nossos lares. Incluindo o Salmo 127. Querido Deus, em nome de Jesus, eu me dirijo a Ti com gratidão em meu coração. Obrigado pela Tua bondade e amor que são derramados sobre a minha vida e a minha família todos os dias. Hoje, venho a Ti em oração, pedindo a Tua proteção e bênção sobre a minha família. Senhor, eu te peço que estejas sempre presente em nossos lares e em nossas vidas, orientando-nos em todos os momentos. Dá-nos sabedoria para lidar com os desafios e dificuldades que possam surgir e ajuda-nos a superar cada um deles juntos, como uma família. Pai, eu te peço que abençoes cada membro da minha família com saúde, paz e amor. Que a Tua mão protetora esteja sempre sobre nós, livrando-nos de todo o mal e nos protegendo de todo o perigo. Que o Teu amor nos guie sempre, fortalecendo nossos laços e ajudando-nos a enfrentar as tempestades que possam surgir. Ajuda-nos a sermos mais compreensivos, mais pacientes e mais amorosos uns com os outros, para que possamos crescer juntos em harmonia e união. Senhor, ajuda-nos a valorizar a nossa família como um presente precioso que nos foi dado. Que saibamos honrar nossos pais e avós, respeitando e valorizando sua experiência e sabedoria. Que saibamos educar nossos filhos no temor do Senhor, ensinando-lhes os Teus caminhos e orientando-os para um futuro brilhante e próspero. Que nossa família seja um exemplo vivo do Teu amor e graça, testemunhando aos outros o poder transformador da Tua presença em nossas vidas. Que nossa casa seja um lugar de paz, onde as pessoas se sintam bem-vindas e acolhidas, e onde as bênçãos de Deus possam fluir livremente. Por fim, Senhor, eu Te agradeço por ouvir a minha oração e por abençoar minha família. Obrigado pelo Teu amor sem limites, pela Tua graça e misericórdia, que nunca falham. Confiamos em Ti para sermos nossa rocha e nossa fortaleza em todos os momentos, em nome de Jesus, amém. Salmo 127 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supriá os seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, quando falarem com seus inimigos à porta da cidade. Aproveita para inscrever no canal e curtir esse vídeo.